voltei tá gente agora vamos lá pegar a caminhonete como que eu vou colocar os zapatinhos no ar gente desculpa isso é muito errado, eu sei esse jogo com respeito olha o drift o carro certinho não é isso que você tá pensando feia feia ali tô brincando mas que esse daqui bebe bebe a gasolina tá acabando é mas ele só de uma metade entender que eu comprei esse daqui de 50 mil tá aí tudo bem né só que esse aqui enfim né não sei lá né depois quem tá errado sou eu sai da frente Mustang aí gente eu atravessei eu atravesso paredes eu atravesso 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 paredes quer dizer carros carros meu português tá de milhões alguma coisa aqui pra carregar né muito limpinho né gente como vocês podem ver tudo 100% equilibrado eu tenho que tomar tomate você tem que tomar cuidado com isso né que ela capota vai gente ó tá Um Tô bem. Vai pro lado! Ih, já era. Ah, não. É, cai certinho. Ei, pegação. Minha roda tá... Ah, não. Vai lá, não. Aqui, eu tenho as minhas. Capota, não, caminhonhinhas. Caminhonhinhas. Voa! Eu acho que ainda eu bati, né? Bati. Não dá pra perceber muito. Vou tentar passar sem bater. Eu já consegui passar várias vezes. O problema é que eu bati. Eu vou ter um fio dessa. Ai. Não encontrou. O mitado. Eu fui mitado. O mitado. Vai ser uma selena, Betulha. O que é dentro? O mitado. Qual é? É a seguinte? Qual é? Ai, dei. Qual é? Ai, deu. Ai, dei. Ai, dei. Se eu tivesse dentro dela mais alta, não ia dar porque ia capotar. Ela capotar, só que é menos. Caramba, eu to lutando com o Royce, Royce, Royce. Vai lá Royce. Caramba! Fé fundido. Fé fundido. Qual o seu método que eu sei? Não, acho que ele foi 15. Aqui, o Fé fundido ou 200? Não me lembro direito. Esperando andar aqui, né? Fé fundido tá logo atrás. Gente, fingiu que dei esse nome não, tá? É o nome? É o nome do jogo. Quer dizer, o nome do jogo teu. Qual é que alguém vai bater em mim? Ah, beleza! O que eu preciso? Os caras estão achando um... Ô, mas ô! Caminhonete me ajuda, né? 4x4. 2x5. 2x4. 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 E o momento que eu tenho que passar, ainda pelo menos consegui, né? Passado não! Eu acho que aqui não dava pra... É... É... Tá aí tu entender? Eu achei que não tinha como passar, tá? Da ré, da ré! Vamos ver se ela é bruta. Gente, eu acho que eu vou abrir isso também. Eu queria ir aqui. Esse cara aqui vai aparecer aquela mensagem. Vocês não se importam, né? Ah, não. Apareceu não. Agora vai aparecer. Gente, vou tentar chegar ali. Eu vou de medo de aparecer aquela mensagem. É só essa. Ah, beleza! Descobriu um che... Cheguedo! Segredo! Chegredo! Não, eu vou parar um pouquinho mais pra cá. Ah, mas eu tô meio de descalco parado. Tô nem aí pra correr ou não. Deixa eu parar a camioneta. T meane? Ah, tá... Tô meio de descalco. Tô meio de descalco. tá vindo por aqui? até por aqui tem um aqui tem um aqui eu caí lá daqui a ponte gente só pra vocês terem uma noção humm ainda errei lugar será que por aqui não tem como não? aqui tem esse clark mas esse foi errado não sei se tem uma noção noção nossa olha onde que eu tô não não hoje não é meu de sorte nossa olha onde que ainda vou cair acho que aqui é a outra acho que aqui é a outra se eu fosse tipo a segunda volta tudo bem né? mas não é a segunda volta é que na primeira volta isso que dá tem uma caminhoneta tão alta e também é isso que dá osso desculpa eu tô falando em língua o 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 E aí